Isto é Cartier, a vida são dois segundos, quem não deve não teme E quem não tem a mão no ar, eu já sei onde ela está, vai matar ou vai morrer E steeds usually does it not even though, quem não tem a mão no ar, eu já sei onde ela está, vai matar ou vai morrer Vai Morrer ou vai batar... Bater就是 shines,ologiecy alles vice versa Oh 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 calma, sabes que agora no floo me deixes à festa, tu vieste confessa Falas muito não ganho na conversa, sei que é conversa All Star mas eu faço Improvidação Mel Sangeia espera-me a PEC Não há ninguém em constelação Espera, estrelas na PEC Sim, estrelas no TREP Mas se forem em tua casa não são estrelas, são WECs da PEC Mas que eu faço algum step-back Sou Coby, eu não entendo tipo que é que me faz Depois em sexto, eu arremesso Virei o time de um cara Eu arremesso pela boca, foda-lhe a travasta, irmão Eu estou em expansão, claro, eu sou um filho da peita Gigante, claro, muitas estrelas, constelação Don't move, hey, cuidado Que agora eu te vou a dar-te uma soba Irmão, tu vais a morar tipo Harry Potter na vassoura Irmão, tu pensas que tu és Vimu, aciclín? Claro que para mim Tu só podes ser dourado, porque sumes Nietzsche, mas Nietzsche é a trapo Tu sabes que para mim sou um trapo Irmão, tu sabes que em espanhol até te posso dizer Que sou bem guapo, hey Que sou bem lindo, que sou do flow, hey Tu não dizes nada, podas aprender um pouco desta cultura Que irmão, tem falta muita estrada Não, eu sou Harry Potter, mas podia ser Sabes que me dá espaço e já dobra Claro que eu fui a Sonserina E aprendi a pisar na cobra Eu aprendi a falar Eu aprendi-me a expressar E aprendi que não posso ser cobra Porque no vídeo não estou a raspejar Pera levada no encrava, tu sabes, malvada Tu quer acelerar a noção Só que agora vou te demonstrar uma cena, tu sabes bem que eu dou um show E agora sim sabes que eu faço E este gajo já morreu Eu não na flow, bá 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 Fala espanhol, ninguém percebeu Tu é o flow triste Sabes a que é essa vizinha Tu és a serpente, claro porque estás a falar quando mais pessoas rimam Cala a boca filho da puta Entende atenção e respeito Entende um pouco desse trajeto Aprende deve, não tenhas preconceito Pega, leva pra escola Prega na tua casa Que tu não tens aqui Para dizer se ela me dar ameaça É verdade, a dicção é desculpa Mas tenho duplo mérito Porque imagina que sou venezolano filho da puta, não de México Mas isto em roda não é só batalhas Por isso acho que esta merda é pura Porque sem batalhas isto é talento e respeito Isto é merda mais pura Espera, um gajo não encontra a cura Sim, porque tu nem vou afirmo Isto é roda, talento e rimas Mas também tu podes fazer convívio Sim, nós conhecemos os nomes dos amigos E ficamos-nos a confiar Mas cuidado com as bocadas nas costas Porque um dia tu podes levar Foste o que tu comia de te apresentar Sabes que agora um gajo já destaca E te salvaste a minha vida Mas o que te salva é o que te mata Não me vais matar tu, irmão Tu sabes que não tenho inquieturo O único que me pode matar é que eu passo de tempo Tirar minha juventude Ora, ah, assim que tu vai fora Quinta-te ficar a hora Cuidado que agora que este mano vai chorar Eu tenho mais, se é verdade eu te ensinei Ou a veces dizes outro sensei Mas tu sabes que agora mano Tu sabes que eu nem eu planejei Foi mesmo assim de repente Hermano, tu sabes que é meu clou é transparente Eu estou perdido, é que irmão como é que pode chamar Volta por mim sou o teu presidente Eu vou Barulho Ok, ok Vou tirar o vídeo Então Votação Por ordem Quem começou O barulho pode Subassa O barulho pode Subassa Agora, contrariamente, barulho para a DOC Ok, Subassa me leva a esta E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Pessoal só tem uma coisa Como membros da plateia é importante nós irmos dando certas reações para motivar Atira-lhe! Sonzinhos, tipo... Coisas assim... É Luís... Agora o pessoal, a sério! Ajuda o pessoal! Mas o pessoal está concentrado também! Acho eu! Olha aí, pessoal da viagem! Estava a dar um papo a todos os dois... Imagina isso! Solta aí, irmão! Solta aí! Faz o pessoal gritar, irmão! Você já ganhou o primeiro pelo bem bom! Vão embora! Eu vou rimar como se fosse ganhado! É dar o flow em cada roda! É dar o flow em cada verso! Isto é roda, universo! Isto é roda, universo! É dar o flow em cada roda! É dar o flow em cada verso! Isto é roda, universo! Isto é roda, universo! É vivo aí, uou! Uou! Pateu, caral! Universo, caral! Universo, caral! Uou! Uou! Ra! Então eu entro cuidado! Que agora tu ficas no forte! Que este gancho tristemente pensa que me vai ganhar! Que bem! Vai passar desde a fase! Mas é que não vai passar! Porque para mim é easy! Este filão de puta pode achar que pode competir! É um flow com um... Sim! Sim! O suíço já perdeu! Desculpa! E da menta deu rodízio! E que irmão deu! E deixou! Este pano também! E não sou! Foi incrível! E tu que estás a dar! Não estás a fazer nada! Tratada é vergonha! Não podes ser mal! Não tens vergonha na pronha! Agora tu apanhas! Tu disseste que eu estava que ias perder! Eu acho que és o estupor! Eu não disse nada! Meu bravo! Sinceramente em casa a supor! Já estás a pôr da derrota à frente dos poes! E eu sei como é que funciona! Mas calma! Que um gajo flexiona! O Filipe flexiona! Porque ele te abandona! Enfim! Ele abandona quando tu precisas! Sabes como está nessas ruas! Quando me mete um dito e vitroito! Falta a cabeça! E ainda há moa! Faz um salvo para dinâmica! Mas sabes! Sabes que agora este gajo te ocupa! Porque ele depois vai trás de ti! E te diz o sifre e pensa desculpa! Oh! Mas tu pensas que eu não sei! Eu tenho muita massa aqui! Tu claro que ele me deu aí uma pequena facada! Lá na red! Muito tranquilo! Que eu tenho outra! Ei! Solução para os problemas! Ei! Tu não estabas lá! Ei! Temos um dilema! Agora tu pega! Para o ano vais estar! Primo tens quem manda o vídeo! Tem aí muitas palavras! Falta palavras! Não tens o domínio! Por isso! Por 50 segundos! Eu acho que tu vais empancar! Como fizeste na primeira fase! E no primeiro round! Não! Ha! O Filipe fez muito bem! Sabes que a atitude dele é um destaque! Porque também fazia com o Filipe! Ele só o desafiou ao estar e o mais fraco! Ha! Então claro que é normal! Ha! Encaixa no instrumental! Porque o objetivo dele na Red Bull vai ter amigos de ganhar o nacional! Calma! Sabes que eu faço a minha rima! Cago esse meu talento! E falaste da minha primeira batalha! Já percebi que tu estavas atento! Porque é o teu trabalho! Está tudo bem! Eu sei que estás no Instagram! Podes admitir que tu não és oponente! Viraste uma fã! Ei! 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 Me escolheu e perdeu na mesma! Ei! Por isso não importa! Tu sabes que eu sou fora da boxe! Só porque eu não sei ser o meu primo sobre isso! E tenha medo de me notar! Ei! Eu nem sei! Não interessa! Ei! Eu tenho minha recompensa! Cuidado que aqui é rima ilesa! Cuidado que agora que foi perversa! Quando tu tens esse tempo que tenhas assim! Sentir a vida assim! Irmão Javier que tu vas a começar a ser um bom em si! Ai! Eu tenho atitude! Calma! Porque para mim! Isso é para pouco! Eu tenho atitude! E depois julgas as atitudes dos outros! Estás já para falar do que todos fazem! Falas dos outros rapazes! Mas! Eu não ando a jogar carta! Porque nas mangas não estou responsável! Sem ser valete! Faço o que compete! Já o teu rap é de Dama Beto! Mas está tranquilo! Porque és uma dama puta! E estou nesta dama puta no Beto! Pera! Sabes que um gajo faz a rima! Sabes que um gajo fala o que quer! Já que és brasileiro é lano! Vou-te pôr por um creme! Tipo o que és é que lê! Tempo! Barulho para o Batalha! Já é o Brasil! 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 Pessoal! Vamos Batalha! Vamos à votação! Tem que precisar o barulho para o Doc! Por favor! Agora! Contrariamente o barulho para o Tsubasa! Por favor! Ouuu! 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 Ouuu!